A Dimensound está no mercado desde 1998 na região de Interlagos, oferecendo o que há de mais moderno em acessórios automotivos. Instalamos engates, alarmes, módulos de subida de vidro, película solar, entre outros. Conheça a nossa linha de jetbags e prepare seu carro para sua próxima viagem. Somos especialistas em kit multimídia para carros nacionais e importados. Acesse nosso site e conheça mais sobre os nossos produtos e serviços. Dimensound, em três endereços para atendê-lo com eficiência e pontualidade. Acesse nosso site e conheça nosso site.